Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, vamos entrar na obra No Invisível, de Leão Deni, no seu capítulo oitavo, que fala sobre as leis da comunicação espírita. É muito interessante, meus queridos, porque muitas vezes a gente se esquece de que existem leis. E essas leis, e a gente não pode se afastar da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina ou natural. E vem trazendo ali, explicadinho, detalhadinho, para cada situação da vida, esse entendimento da lei, essa interpretação da lei, essa utilização, essa aplicação da lei na nossa vida. Mas, na verdade, a lei é uma só, não é? A gente tem no Livro dos Médiuns, quando fala da questão dos fenômenos mediúnicos, esse processo, o processar do fenômeno, a gente tem a lei. E quando a gente vê na Gênesis, aquele capítulo maravilhoso, 14, que fala sobre os fluidos, a gente vai entendendo bem. Eu até conto com muita alegria a questão de filho hiperativo, né? Naquele momento, acabava a reunião do Leão Denis e nós, médiuns, ficávamos, né? Alguns para o atendimento fraterno, alguns de nós acabando organizando material de evangelização e reuniões. Então, o público ia, só ficavam as pessoas para o atendimento e alguns de nós permanecemos ali em alguma tarefa. E os nossos filhos acabavam sendo os filhos daqueles outros médicos que estavam ali. A gente sempre é muito grato ao Paulo Nagaia, a gente é grato ao Pingo, a gente é grato ao Ciolho. E tínhamos, né? A nossa, temos a nossa querida amiga Márcia Cordeiro. E aí o Gustavo gostava, sempre gostou muito, gosta ainda, né? Dela. E aí, o que que acontecia, gente? E ele ficava perto dela, parece que tinha uma conversinha, alguma coisa assim, né? Porque ela é médica, então tinha uma conversa, não sei qual era a conversa. E eu sei que daqui a pouco, quando eu acabava o trabalho, ela me entregava e ia dormindo. E aí ele começava a falar assim, quando eu esqueci o nome dela, a tia, a tia que eu durmo. E ele dormia, e dormia mesmo, de muita vida ele saia dali do centro, era a gente tirar a roupa e botar o bijaminha. Não dava nem pra banho, nada disso, que ele dormia profundamente. E aí a gente começa, sempre explicando, entendendo a questão dos fluidos, né? A natureza dos fluidos, e tá lá na Gênesis, fluidos calmantes, fluidos anestesiantes, fluidos excitantes, tem tudo isso. Então, como é que é bom a gente ir estudando, pra gente entender e utilizar, e quanto mais a gente compreende. Essa compreensão da lei, ela vai nos ajudar a sermos pessoas felizes. A gente tá lá dizendo, no livro dos Espíritos, 614, a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Olha só, indica-lhe o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí vamos pensar, mediunidade não faz parte da lei de Deus, não faz parte da lei? Tanto faz parte que acontece, acontece sempre. Então, como é que a gente vai entender essas leis do fenômeno mediúnico da comunicação espírita? E aí Leandrini, ele vem lindamente nos ajudar, nesse capítulo oitavo da obra do Invisível. E ele começa nos falando assim. Sabemos que tudo vibra e irradia no universo, pois tudo é vida, força, luz. Uma energia infinita, fonte de todos os fenômenos, penetra a natureza nos seus menores átomos. Assim também, cada espírito, livre ou encarnado, tem, conforme seu estado de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais intensa, rápida, luminosa. E aqui é um primeiro conceito que nós sabemos, mas nem sempre aproveitamos. Tudo vibra e irradia no universo. Então, tudo, pois tudo é vida, força e luz. A gente está consciente desse universo vibrátil. A gente está consciente desse nosso papel enquanto seres inteligentes da criação, na promoção ou na qualificação desta vibração. A gente até está consciente de que cada um de nós pode, naquele momento de necessidade, naquele momento de inquietação, de desânimo, de angústia, vibrar. Vibrar para recebermos o melhor que está no universo. As vibrações da cura, as vibrações do bom ânimo, as vibrações da alegria, as vibrações do bem. Porque tudo vibra. E aí a gente vai vir nas condições dessa irradiação, em termos da qualidade e também em termos da quantidade, que é o magnetismo. A gente começa a entender por que determinadas questões ou determinadas presenças pesam ou dão leveza no ambiente que se está. Interessante isso. Muitas vezes não é vibrar pela ausência do outro, mas muitas vezes determinadas ausências, elas dão uma leveza ao ambiente. E aí o que vai se fazer? Excluir? Não. Jesus fala, né? E está lá sobre essa questão do amor. A maior próximo como a si mesmo. Então vibrar ou contribuir através de pensamentos, através de palavras, através de atitudes, para que aquela criatura, aquela presença encarnada ou desencarnada possa mudar um tanto o seu tom vibratório. E é esse trabalho de ajuda, é esse trabalho de amor que está ao alcance de todos nós. E ele continua dizendo assim, A lei das atrações e das correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, reaproximam e unem os corações, os pensamentos, as almas. E ele está dizendo algo da nossa vida comum. Já percebemos que às vezes isso é muito comum mesmo na nossa vida. A gente tem atrações, a gente começa a conversar com alguém, aparentemente do nada, dentro de um grupo. E daqui a pouco a gente vai vendo similitudes. Não quer dizer que seja similitude completa. Talvez a nossa dificuldade no relacionamento é que a gente busca uma completude que ainda não é possível, dada o nosso estágio de imperfeição. Mas a gente vai ver que tem uma linha de sintonia, seja na profissão, seja na vida doméstica, seja nos problemas, tem uma linha de sintonia. E aquilo fez com que dentro de um grupo nós elegêssemos um certo relacionamento, uma certa amizade, uma certa... Essa lei de atração, é uma certa atração. E aí a gente vai vendo as correspondências. E a gente fala, as vibrações, atraindo vibrações similares, reaproximam e unem os corações, os pensamentos e as almas. E a gente pode começar a avaliar, começar a aquilatar a qualidade dessa atração. Então, revoltado atrai revoltado, preguiçoso atrai preguiçoso, trabalhador atrai trabalhador, esperançoso atrai esperançoso. Então a gente pode começar até a buscar isso. Ah, estou desanimada, estou com uma preguiça danada. Vamos começar a lembrar, a lembrança só de pessoas que são operosas. Tem companheiros que a gente fala, se puxa, mas fulano é incansável, né? Está sempre pronto para o trabalho, está sempre pronto para uma boa palavra. Então a lembrança dessa criatura não é para sugar dela não, meus amigos. Mas é porque esses irmãos, eles têm uma assistência espiritual desse mesmo naipe, desse mesmo quilate. E a gente pode começar a criar a nossa a partir dessa sintonia mental, a partir dessa vontade. Ah, eu quero ser cumpridor dos meus deveres, eu quero ser um bom trabalhador. Então é esse grande desejo que vai fazer a gente buscar o melhor. Sempre. É esse grande desejo que vai fazer a gente ir melhorando a nossa qualidade vibratória. E é dessa qualidade vibratória que nós teremos um comportamento mais de acordo com o que a gente está buscando. E aí eu tenho que analisar até a sinceridade das minhas buscas, até as mais singelas. E ele continua a nos falar assim. Nossas cobiças, nossos maus desejos, criam em torno de nós uma atmosfera fluídica malsã, favorável à ação das influências de mesma ordem. Enquanto que as elevadas aspirações atraem as vibrações poderosas, as irradiações das esferas superiores. É o que nós falamos aqui, não é? Quantas vezes, meus amigos, nós cobiçamos. E cobiçamos assim, sempre, na maioria das vezes, a gente não cobiça uma melhoria moral, a gente cobiça questões materiais mesmo. E isso faz com que muitas vezes entremos em julgamento. Como é que o fulano consegue, eu não consigo. Como é que o fulano tem, eu não tenho. E quase sempre é depreciando o outro que consegue um patamar superior ao nosso. e isso, essas cobiças, esses desejos, eles criam em torno de nós o que é uma atmosfera malsã. Malsã é não saudável. Não saudável. E se não está não saudável, está doente, a gente vai atrair o quê? Influências da mesma ordem. Enquanto que as aspirações elevadas, e quando fala aspiração elevada, alguém pensa assim, ai, vou ficar o tempo todo, zem, eu vou ficar o tempo todo, não, gente. As aspirações até de ordem material, mas que tenham um objetivo elevado. E como é que eu tenho uma aspiração de ordem material com objetivo elevado? É tudo aquilo que eu desejo conquistar, e que eu trabalho, e que eu me capacito, e que eu me esforço para conseguir. Isso é uma aspiração elevada. E aí eu vou atingir, vou atrair o quê? As vibrações poderosas, as irradiações das esferas superiores. É isso que nós mais desejamos. Então, amigos, queridos, estamos nós aqui, pelas ondas amoráveis, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos no capítulo oitavo da obra No Invisível, em que Leão Denis está dissertando sobre as leis da comunicação espírita. Iremos agora para o quarto parágrafo, em que ele nos diz assim. Tal é o princípio da evolução. Ele reside no poder do ser de assimilar as forças misteriosas da natureza para se elevar com o seu auxílio. A ascender de degrau em degrau na direção da causa das causas. Evoluir é caminhar para Deus. É caminhar em direção à vida superior, aproveitando todos os recursos que Deus nos dá. Assim, meus queridos, o nosso corpo é um recurso que Deus está nos dando. A possibilidade de estarmos encarnados. A possibilidade de termos a saúde ou não. Ou não. Quanto aprendizado nos momentos de doença, de limitação. A possibilidade de termos um emprego ou não. A possibilidade de exercitarmos as virtudes, os talentos, da humildade, a simplicidade, a obediência, a resignação, o aprendizado da prece, tudo isso são oportunidades que nos estão oferecidas dentro do estágio encarnatório e que todos nós precisamos aproveitar. E o aproveitamento disso está no caminho para Deus. Porque, às vezes, meus amigos, eu acho que acontece na cabeça de alguns de nós. Na minha, isso aconteceu. Eu achava assim. Caminhando para Deus, são esses espíritos superiores. Tinha uma fase da juventude que eu pensei muito nisso. O que você faz? Você fica com as aspirações baixas. Porque você acha que não é para você aquele melhor. Que você não merece aquele melhor. Percebemos? A gente se auto-exclui e se auto-sabota. No momento em que eu penso que todos estamos caminhando para Deus e aí, tal qual o cego de ser e cor, a gente peça Senhor, que eu veja que eu veja o caminho. Que eu veja o recurso. Que eu veja a estrada. A gente vai conseguir dar passos. A gente vai conseguir ter visões. A gente vai conseguir ter empreendimentos que naquela outra posição em que eu fico dizendo que não é para mim eu não teria. Então é essa a lei. Por quê? Olha a questão da associação. Eu vou vibrar diferente. Eu vou formar uma psicosfera diferenciada. Eu vou atrair encarnados e desencarnados que me estimularão. Vamos ver se alguns companheiros na nossa encarnação são fontes de profundo estímulo. Quantos companheiros? Deixa eu me levantar, deixa eu me movimentar, porque fulano numa situação de saúde, numa situação de idade, numa situação econômica, numa situação de conhecimento bem mais desfavorável que a minha está fazendo. Olha só. E aí não é a cobiça não, é o estímulo, o estímulo santo. Quantas vezes, meus amigos, a gente pegando uma obra, quantas vezes, muitas vezes, eu estou lembrando agora de Paulo Estevam, quando a gente começa a ler ali e ver o empenho de Paulo nas lutas morais, a forma como ele teve o enfrentamento e a forma vitoriosa, não só de Paulo, mas como dos primeiros cristãos, a gente se sente muito animado, muito estimulado para vencer os desafios que muitas vezes nas nossas próprias instituições, instituições profissionais, instituições domésticas, instituições religiosas, a gente passa. Quantas, em quantas situações a criatura abandona a sua casa espírita, abandona o seu trabalho por uma contrariedade. e aí eu olho os primeiros cristãos e vejo assim, meu Deus, por quantas contrariedades eles passaram, quantas lutas eles enfrentaram e tem o depois, eu falo que é igual a obra o seu inferno, que tem o antes, o que aconteceu e tem o depois. E o que é o depois? É a gente saber que deu certo, que valeu a pena, que aqueles desafios foram pequeninos em relação às alegrias que vieram depois. Porque enquanto estamos encarnados, há esse véu que tolda a nossa visão. Mas ao tirar o véu, a gente vai ver assim, puxa, valeu a pena. Valeu a pena. Esse peso eu podia carregar, valeu a pena. Valeu a pena me dobrar sobre mim mesma, valeu a pena dobrar o meu orgulho, valeu a pena trabalhar o meu egoísmo, valeu muito a pena. olha só, como é que eu aprendi, como é que eu cresci essa posição. E eu não cresci em relação ao outro, porque muitas vezes a gente busca essa valorização do outro. Mas eu cresci em relação a mim mesma. Eu estou pensando e o programa gravado, e ontem nós conversávamos com uma irmã, irmã consanguínea, e ela falava assim, certa tarefa que ela faz dentro da instituição religiosa que ela faz parte. Então, ela naquele dia, ela não estava presente, mas graças a Deus tudo estava funcionando, os setores todos, do ponto que ela é responsável, estavam funcionando. E ela ficou muito contente, muito feliz com isso. e a pessoa que, a dirigente geral, você viu, Márcio, como é que é bom? Isso. Sabe por que que funciona? Porque as pessoas viram você como referência, elas aprenderam. E aí, a dirigente falou assim, é por isso que é muito importante, aí, exercita a escuta. E ela, então, naquele dia, ela foi caminhando com o meu cunhado e caminhando um espaço grande, né? E aí, ele foi falando, 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 e aí, daqui a pouco, você vai, você não vai falar, não? Eu falei assim, não, eu estava só escutando, agora eu vou começar a falar. Então, observa só, e essa troca que nós tivemos foi muito importante, porque a gente, em muitas situações, a gente não exercita a escuta, a gente não exercita o silêncio, meus amigos, como é, que nesse período em que estamos nesse isolamento, muito dentro de casa mesmo, como é que o fato de ouvir tem sido importante na minha vida familiar? Tanto na vida mais íntima, mais restrita, quanto na minha família como um ponto maior. Como tem sido importante ouvir? Saber das pessoas, conhecer as pessoas, é muitas vezes até devassar intimidade, não de uma forma é maledicente, mas de uma forma assim, como é que eu posso ajudar? nós aqui no Tereza W, já temos o curso da prece, e hoje mesmo pela manhã, eu fiz uma prece específica por um familiar numa situação, não é que a gente percebeu e tudo, específica, com muito sentimento, que se eu não estivesse treinando a escuta, o silêncio, porque o silêncio leva a gente a não criticar o outro, embora se faça uma avaliação, mas não é uma avaliação para arrasar o outro, mas sim para ajudar, muda a questão. O quanto é procurando trabalhar no meu coração a expressão de Jesus, não julgueis, tem sido muito bom até para o alargamento da percepção mediúnica, como a gente vai se percebendo mais sensível, mais humano, como é que a questão da intuição vai ficando mais apurada, bem mais apurada, e aí é interessante que às vezes amigos espirituais percebendo, é um setor da vida, seja onde for, que não está bem, eles já conseguem se aproximar da gente e dar o recado. Por que que eles conseguem dar o recado? Porque eles sabem que a transmissão do recado não vai ser de uma forma agressiva, de uma forma desprestigiar ou desqualificar o outro, mas sim sobre o consentimento de profunda fraternidade. Então é isso que a gente vai aprendendo aos poucos, e com certeza esse silêncio, essa meditação é de Deus. Eu lembro de uma frase de Emmanuel que ele fala, o barulho é dos homens, o silêncio é de Deus. Essa frase é até bíblica, está lá no livro dos Eclesiastes, O silêncio vale ouro, a palavra vale prata. André Luiz em algumas obras fala, nós temos dois olhos, dois ouvidos e só uma boca. Então, observa só, ver bem, ouvir bem e falar aquilo que for necessário, aquilo que for útil, aquilo que for bom. essa é a grande proposta para todos nós, gente, que somos caminhantes, somos caminheiros, estamos buscando o bem, estamos buscando o belo, estamos buscando a elevação, e isso é caminhar para Deus. Então, que nesse programa, em que estamos trabalhando o capítulo oitavo da obra do invisível, as leis da comunicação espírita, a gente possa acabar, terminar falando assim, eu estou caminhando para Deus. Hei de aproveitar todos os recursos que a misericórdia divina está me oferecendo para ser melhor, mais pleno, mais feliz, mais amigo, mais irmão. Pensemos um tanto nisso, meus amigos, e que o nosso tempo, o nosso dia, seja de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.